Calma, gente. O fundo tá de Natal, mas Natal já acabou, tá? É ano novo, vida nova, feliz 2023. Uhul! Eu só tá assim porque eu ainda não guardei. Tenho que guardar, já tô atrasada. Vou guardar, calma. Olá, pessoa! Eu me chamo Pamela Ketton e adoro estar aqui nesse canal. Pra quê? Pra dividir e trocar com você muitas ideias de Faça Você Mesmo. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve pra você não perder nenhuma novidade, nenhum passo a passo, nenhuma dica de decoração, nenhum tour. Porque aqui a gente tem de tudo um pouco, tá bom? Olha só que coisa fofa, gente. Ó, é de papel. Eu gastei apenas uma folhinha de papel, tamanho A4, pra poder preparar essa linda. Pode ser uma lembrancinha, você pode colocar docinhos, né, florzinhas, o que você desejar, só uma folhinha, gente. Uma dobradura, simples dobradura. Dobradura. Que eu preparei, depois de inúmeros testes que eu fiz pra chegar numa fórmula. Um passo rápido, prático de você fazer aí, gastando bem pouquinho, inclusive transformando lixo, gente. Lixo e luxo. E são apenas três passos. Por fim, se você quiser, você pode pintar também ou criar texturas. Que, inclusive, vai ser a nossa dica extra. Ai, ficou perfeita a dica extra. Vocês vão amar. Mas isso tudo, você só vai saber se você ficar até o final deste vídeo e pegar todas as técnicas aí, todos os truques pra fazer a sua lanterna hoje ainda. Porque é rapidinho, gente. É muito fácil de fazer. Você vai ver. Outra coisa que você vai conferir no final do vídeo é como você pode decorar suas lanternas. Vou dar várias dicas aqui, tá bom? Então, cheio de enrolação, bola lá. Vamos conferir esses tutoriais. E depois, não esquece de deixar nos comentários aqui o que você achou desse vídeo pra mim, tá bom? E pra começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente passar os moldes para a superfície que a gente deseja fazer a nossa lanterna. Ou você faz isso passando as medidas que estão aí descritas no molde ou então você recorta, imprime numa impressora recorta o molde e aí passa para a superfície que você deseja, certo? Os moldes estão disponíveis no link no primeiro link da descrição do vídeo que você entra lá na minha pasta do Pinterest e você pode copiar e imprimir pra ficar mais fácil de fazer ou então você vai ter que reproduzir as medidas. Aí, na hora de... Vocês vão ter três folhas pra imprimir, né? A gente vai recortar e vai fazer essa emenda pra poder fazer de um tamanho maior porque se você fizer do tamanho que está disponível vai ficar uma lanterna pequena. Então, como eu vou fazer uma lanterna média e outra maior eu vou fazer isso aqui, olha. Basta você ir se orientando ali nas laterais e montar o tamanho que você deseja. Eu estou montando aqui o tamanho de 30 cm pra gente fazer essa daqui, tá bom? E aí eu colei com fita durex mas você pode colocar a fita adesiva que você desejar pra juntar aí as partes do molde. Lembra de cortar os vazados, né? Que aí no caso é no centro e nessas bolinhas, tá? Inclusive você pode aperfeiçoar o seu molde e já emendar todas as partes olha, pra ficar mais prático de fazer. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Então, vamos supor que você só vai imprimir aí as suas três folhinhas e montou o seu molde. Aí você vai levar pra superfície que no caso eu estou levando pra uma superfície de papelão bota aí uns pezinhos pra apoiar pro seu molde ficar mais firme, né? E usa uma régua nas retas porque isso garante que você vai na hora de passar ali com a caneta, né? O seu molde ficar retinho, bonitinho, direitinho, tá bom? Faz as quininhas também e aquelas linhas que a gente não consegue passar que no caso tá por dentro do papel é só fazer esses pontinhos, olha faz esses pontinhos e depois que a gente tirar o molde de cima a gente traça a linha entre os pontinhos aí vai tranquilamente riscar essas linhas onde a gente não consegue riscar com todo o papel, tá? Bem simples. E é bem simples você passar depois que você passa o primeiro você vai repetir isso mais três vezes sendo que apenas ali tá vendo? Eu emendando as linhas, olha é só emendar os pontinhos que a gente havia dado anteriormente que não dava pra passar por cima, né? porque tinha um papel por cima e aí você só traça a linha com a ajuda da régua e juntando os pontinhos mas voltando a gente vai repetir isso quatro vezes sendo que apenas o primeiro a gente faz aquela parte de baixo ali, olha os três do lado eles não têm aquela parte de baixo apenas um deles vai ter essa parte de baixo que é a parte do fundo da lanterna, né? e o outro detalhe importante é isso aí a gente precisa colocar um com alcinha outro sem alcinha um com alcinha outro sem alcinha não importa a ordem o importante é que não fique fique um do lado do outro diferente, tá bom? você pode começar sem alcinha depois com alcinha não importa mas tem que ficar assim intercalado ali naquele ali eu já tinha começado até a fazer tá errado, ó não pode ficar lado a lado igual eles são diferentes quando eles estão lado a lado, tá? um vai ter alcinha outro não vai ter alcinha um vai ter alcinha outro não vai ter alcinha simples assim essas abinhas aí as orelhinhas que a gente vai usar pra dobrar e colar no meu molde que eu fiz ali não tinha mas nesse que eu deixei lá disponível já tem então vocês nem precisam fazer esse passo aí que eu fiz o segundo passo vai ser justamente o recorte, né? a gente vai recortar e vai marcar aí as dobras onde a gente vai colar é apenas isso que vai ser feito, tá? inclusive eu prefiro fazer isso usando tanto tesoura quanto o estilete aí eu tô até quebrando uma beirada do estilete porque ele não tá muito amolado aí a gente quebra que a parte de baixo vai tá amoladinha, né? e aí eu prefiro nas retas usar o estilete, né? travo ele aí e passo usando uma régua que ela ajuda olha só a régua ajuda só cuidado com a superfície se você tá fazendo isso pra não estragar aí a sua mesa seja o que for, tá bom? e eu eu prefiro fazer nas retas com o estilete e aonde tem as curvas prefiro fazer com a tesoura tá? igual tá aí olha aí eu já uso a tesoura então eu uso as duas coisas você usa o que você achar melhor tá bom? agora o que que a gente vai fazer? vai marcar aonde vai dobrar essa esse lado é do corte o outro lado é de marcar tá? o estilete tem dois lados um onde tá mais a navalha que é pra cortar e o outro lado é pra marcar então a gente vai usar o lado só que é pra marcar e aí com a ajuda da régua mais uma vez a gente marca e depois amassa aí justamente onde passou o estilete que vai ajudar a gente fazer a nossa dobrinha tá? e aí todo lugar que tinha essa orelhinha você vai fazer esse procedimento todo lugar que tem uma linha traçada você vai fazer esse procedimento que é pra facilitar na hora da gente dobrar pra gente dobrar certinho dobrar retinho tá bom? é um capricho a mais pra você fazer um trabalho bonito então todo lugar que tiver uma linha traçada você vai precisar marcar e vai precisar dobrar é muito fácil de fazer esse passo a passo gente é apenas um recorte uma dobra e colou e tá pronto você vai ver só agora depois de já ter dobrado tudo olha marcado tudo a gente cola e como é que a gente faz pra colar você pode usar uma cola branca eu prefiro usar essa aqui da cascoresca mais forte e usa aí uma fita tô usando fita crepe que ela vai ajudar você a fazer essa colagem a gente vai passar cola apenas nas orelhinhas olha onde tem orelhinha você passa cola ali eu tô usando um pincel de cerdas duras pra me ajudar a fazer isso e aí o primeiro lugar que eu colo é a base que aí já sustenta já alinha sabe a melhor coisa é já colar a base e as fitas ela ajuda você aí segurando sabe enquanto você vai colando porque como a cola branca é uma cola que demora a secar né a fita segura o papel enquanto você vai colando tá é mais por conta disso o uso da fita daqui a pouco a gente vai retirar você nem precisa fazer muita força pra colar a fita não porque daqui a pouco a gente vai tirar ela tá enquanto isso se inscreve no canal aí se você não tá inscrito tá bom e ativa o sininho das notificações pra você receber sempre as novidades ficar atento aqui aqui sempre tem passo a passo fácil de fazer e gastando pouco pra deixar a sua casa mais bonita hein e depois de colar em volta aí da base só nas orelhinhas né passa cola apenas nas orelhinhas e cola toda a nossa base aí pra ficar bem bonita a gente vai colar é tá vendo que solta é por causa da cola branca você bota ela sai bota ela sai mas não tem problema é só botar a fita e a fita segura e aí deixa você terminar de colar tá bom daqui a pouco a gente vai tirar essa fita bem rapidinho é só só terminar de colar a gente já tira tá não precisa fazer força tá gente porque é só pra se apoiar mesmo não tem colar de verdade a fita aí tá bom agora a gente cola a lateral aplica cola apenas na orelhinha da lateral mais uma vez afirma e acerta e traz a nossa fita pra segurar pra gente colar agora a parte superior na parte superior primeiro a gente cola a gente cola as orelhinhas laterais tá são quatro orelhinhas né que a gente marcou aí pra colar mesmo procedimento aplicou a cola e vai juntar na outra abinha lá ó muito fácil de fazer né não gente fala a verdade é só você pegar lá o molde e imprimir se não tiver impressora em casa qualquer papelaria faz esse tipo de impressão tá você leva lá o link da internet se você não tiver um pendrive pra botar o arquivo grava aí o link da internet escreve no papel leva lá na papelaria e pede pra poder entrar na internet pra você imprimir o molde tá é muito fácil de você ter esse molde recortar e criar aí lanternas do tamanho que você quiser e desejar daqui a pouco a gente vai ver outros modelinhos que podem ser feitos tá depois que eu colei as orelhinhas das laterais aí eu fechei as duas pontas você viu onde não tinha alcinha a gente cola uma sobre a outra e depois cola as alcinhas só na parte que é arredondada eu aplico a cola nas alcinhas apenas na parte arredondada juntei é confere se tá casando né se emendou direitinho um sobre a outra pra ficar caprichado tá e aí é apenas isso está pronto o corpo da sua lanterna o que vem depois tá muito de acordo com a sua criatividade com o seu gosto eu vou dar aqui ideias pra você e aí terminou de colar a alcinha já tira a fita tá gente não precisa esperar a cola secar pra tirar é só terminar de fazer a colagem pra tirar as fitas tira delicada ali eu puxei eu arranquei um pedacinho do papel é só tirar delicado que dá tudo certo e interessante que fica super firme o papelão né eu fiz depois um modelo bem maior que essa daí e ficou super firme super durinha super resistente mesmo tendo esses vazios grandes né eu fiz inclusive uma com com um X né que eu acho muito fofo também com X em vez de vazios né daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês e aí o que vocês acharam curtiram agora no acabamento você pode como é papel você pode usar a tinta que você quiser né muito fácil ou tinta PVA ou tinta acrílica ou tinta spray o que você preferir o meu eu tô usando o Betume da Judéia tá oi gente olha o tempo lá fora choveu muito tempo ótimo pra conseguir secar a tinta né ai meu Deus caiu já passei aqui a tinta do nessa aqui e agora vou passar nessa aqui ó gente usa a luva porque Betume da Judéia deixa tudo preto tá bom e só sai com solvente a não ser que você compra o Betume a base da mas pra esse trabalho aqui a base de solvente é melhor porque ele vai dar uma textura muito melhor na superfície sabe vou pro filho e eu pitei tanto por dentro quanto por fora certo agora eu vou mostrar aqui pra vocês a versão maior né que eu fiz o tamanho maior e pra eu fazer isso eu montei o que eu juntei eu criei o tamanho o comprimento que eu queria e depois juntei fiz lado a lado e criei o molde inteiro tá é muito melhor de você trabalhar com o molde inteiro assim você vai de uma vez só né você não precisa ficar casando lado a lado molde molde junto com o molde então faça isso aqui ó faça o molde inteiro que fica muito mais fácil de você reproduzir depois outra lã dela já tá pronto o seu molde inteiro né e aí basta você passar ali pro papelão o pedaço do papelão que você desejar pra poder montar a sua a sua lanterna né esse daqui qual é a diferença eu fiz pequeno eu usei só o tamanho do molde né ela ficou menor e a diferença é que eu tracei um x esse x é só você pegar uma régua e vai lá dentro do vazio de ponta a ponta traça um x né e aí eu cresci um centímetro um centímetro pra um lado e um centímetro pro outro lado nessa linha né pra criar essa grossura aí e a dica extra gente ela é o que ela é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês que é o máximo essa é uma misturinha que eu fiz de cola cascores com massa de parede massa branca de parede sabe eu misturei e criei essa textura e essa textura ela adere muito bem no papel e até pra dar textura textura mesmo o que eu fiz foi só aplicar com pinceladas desse pincel de cerdas duras tá se você quiser que fique lisinho basta você aplicar com uma esponja macia bem úmida né aí vai alisando que vai deixar macio mas o meu vai ficar com essa textura mesmo de listrinhas por conta do pincel que eu tô usando e é muito bacana você passar aplicar uma massa ou outro tipo de textura por quê? porque isso é você cria uma textura nova porque fora essa textura pode ficar um pouco aquela textura do papelão né que listar do papelão eu vou até deixar essa parte de trás sem passar a massa pra mostrar depois a diferença né que dá pra vocês e aí depois que a gente aplica a massa aqui eu passei uma de mão só quanto mais de mão você aplicar mais lisinho né mais disfarçado que é um papel vai ficar né então você aplica a lixa pra acertar qualquer aspereza e depois você faz a pintura pintura que eu tô fazendo com tinta spray branca tá mas você pode aplicar a pintura com PBA com acrílica com o que você desejar e aí tá pronta ela e eu vou mostrar pra vocês como ficou todas e várias ideias de como vocês podem usar nessa ideia aqui eu tô colocando um fio de LED com a pilha né a pilha tá atrás escondidinha ou você pode botar por baixo escondidinha e dentro dela fica acesa pra que? pra ser realmente uma luminária e sendo de fio de LED não tem problema nenhum por ser papel e você pode criar várias brincadeiras com ela dessa forma gente pode fazer inclusive uma luminária mesmo sabe basta você pendurar uma mão francesa e pendurar ela o teu ideia agora vamos ver ela enquanto uma luminária como que seria eu potei até um fio de LED que é a tomada esse é na tomada pra vocês visualizarem melhor que se colocou lá o fio na tomada dentro da da luminária né basta você pegar o fio esconder de alguma forma pra pegar em alguma tomada e aqui tá na extensão deixei bem a amostra pra vocês verem que realmente é uma é movida a energia né porque às vezes você não quer usar com pilha não tem problema dá pra fazer com energia também por causa desses vazados a gente consegue colocar o fio de LED tranquilamente e aí adicionar numa tomada aqui a gente tá pendurando numa mão francesa mas você pode pendurar aí onde você achar mais adequado com algum gancho né com alguma alcinha com alguma cordinha né qualquer vai depender da sua criatividade pra trazer aí uma inovação aí pra essa lanterna luminária né esse daqui é a que a gente fez do passo a passo vazado né que eu apliquei o betume aí vocês estão vendo velinhas que eu já ensinei a fazer são velas de verdade só que eu coloquei aquelas velinhas eletrônicas por cima né é nesse vídeo aqui que eu ensino a fazer essas velas e outras velas usando velas de mercado tá gente transformá-las em decoração velas decorativas mesmo sendo de mercado tá parecendo que essa linha vai pegar fogo mas não é tem um truque aí que essa vela ela não está encostada na linha tá ela tá dentro de outra coisa e a vela eletrônica aí é porque como a gente tá lidando com papel né o ideal é você usar uma vela acesa se for eletrônica né gente vamos evitar uma vela de verdade já que isso aqui é um papel por mais que a gente posicione direitinho pode rolar um vento alguma coisa e pode rolar algum perigo né olha só como é que ficou essas lanternas pretas gente eu achei que ficou no máximo dá pra dizer que é de papel gente dá pra dizer que é papelão essas lanternas eu achei que ficou lindo eu tô doida pra já fazer a decoração trivial aqui da laleira né sair um pouco da decoração de natal pra ver como é que elas ficam aqui eu tô botei outras velas né pra mostrar velas decoradas ver como é que fica como você pode usar né porque se usar velas de verdade basta deixar ali só como decorativa né que não tem problema nenhum tá bom agora gente eu vou mostrar outra ideia que eu fiz usando na verdade a lanterna teste que eu fiz vários testes né como esse teste aqui deu certo ficou bonitinho ele tá de cartolina essa daqui está feita na cartolina branca tá aí eu aproveitei trouxe ela pra cá pra trazer outra ideia de decoração pra vocês com lanternas que é o que é usando flores é usando flores fica lindo você pode botar flores aí bota as folhinhas e flores um pouco saindo de dentro da lanterna né ela nessa versão pendurada também fica muito mais fofa né você também pode pendurar aí na mão francesa de uma prateleira sua né ou pendurar uma cordinha em algum lugar pra pendurar vai ficar um máximo muito bacana e aí pra poder colocar essas flores aí dentro nesse caso eu precisei fazer um recorte né a parte de trás do X eu fiz um recorte ao meio porque aí sim daria pra eu conseguir colocar bastante coisa dentro da lanterna tá gente então isso é uma dica aí se você quiser botar algo maior dentro da sua lanterna você vai precisar fazer esse corte na parte de trás tá bom que aí você coloca consegue colocar direitinho daqui a pouco eu vou focalizar melhor ali onde tá o corte enquanto a gente tá conferindo aí os resultados finais não esquece de sair do vídeo sem deixar o seu like né clica aí no joinha isso ajuda muito aqui no meu canal me ajuda demais ajuda até sempre trazendo novidades pra vocês e se inscreve caso você não seja inscrito porque essa é uma forma de você tá sendo avisado aí pelo YouTube né principalmente se você também clicar no sininho das notificações assim o YouTube facilita a vida dele pra poder avisar você se chegou vídeo novo tá porque ele vai saber que você é interessado em vídeos desse tipo tá gostando dos resultados gostou do passo a passo viu que é fácil de fazer então gente tem muito vídeo assim aqui no canal de faça você mesmo com ideias simples gastando pouco fácil de fazer eu aconselho você a fazer um panflix o panflix é o momento que você maratona aqui o canal né assiste todos os vídeos pra não perder nenhuma ideia nenhuma dica então faça um panflix você vai adorar as novidades que tem por aqui essa versão natalina gente ela ficou perfeita você imprime o molde direto no papel é direto e aí faz o recorte e cola é muito fácil de fazer essa daqui é eu usei aquele papel não tem aquele papel tipo que tem convite de casamento sabe convite de formatura certificado sabe só que é um papel vermelho que brilha então eu simplesmente imprimi o molde direto nesse papel eu copiei o molde colei num documento de word né pedi pra imprimir e quando imprimiu imprimiu direto no papel então foi muito mais fácil você vê por dentro tá vendo essas linhas pretas por dentro é porque tá por dentro a parte do risco do molde né eu colei do lado avesso pro risco do molde ficar por dentro por isso que tá as linhas pretas são as marcações eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tenham gostado dessas ideias e a gente se vê no próximo vídeo fiquem bem tchau